Música Salve, salve rapaziada, beleza? Apresentando pra vocês aqui, Sítio Sucuri Mapa convertido aí pelo nosso mano BH Droid, beleza? Mapa top aí Esse mapa aqui rapaziada é diferente do outro, beleza? Em questão só do calcário, beleza? E os mods? Eu tenho um 16-21 Plantadeirinho aqui, top, vencei tudo Já que eu aqui, ó É o que? Um 282? Esse é um 282 Bora dar um rolezinho aqui, ó Aqui no tanto é o ponto de semente Aqui é o lava-jato Aquele cadeirinho ali parado Esperando só pra trabalhar Só o ponto de combustível Um rolezinho aqui Esse aqui ficou com o gráfico um pouco mais claro Achei mais bonito esse gráfico Aqui Acho que põe ração pro gado, né? Pega leite aqui e tal Então eu não sei o que é Tem que dar um Trabalhado ali pra ver Dois trumes e tal Não tá dando um rolezinho aqui Vou afastar aqui aqui Só pra tirar pra cá, eu acho Vou pegar na contramão aqui Calma aí, seus irmãos Dá pra passar mais dois Eu comprei essa não É uma mapinha bem top, rapaziada Onde vocês podem estar comprando áreas aí Beleza? Tem uma propriedade, ó E aqui você compra as suas áreas E elas já vêm com Os barracões ali e tal E vocês podem estar guardando A maquinária de vocês, beleza? É um mapinha pesado Porém, meu celular tá rodando Liso aí, rapaziada Vou tirar esse trânsito aqui Que isso é uma bosta, velho Deixa eu ver o atrapalhado Tem uma shirt mesmo Bem bacanizada Ela tem outra propriedade ali Bem bacana O mapa vai ser liberado Em 200 likes Beleza Vamos Bora aqui Bora pra cima Entraram Vai ter a cidade Tá passando aqui direto Que nem passando na frente Mas tá sendo calcário Amém É Eu já memano Vendo Você precisa de Rug Veneno desvá Desvá Assis Mas attire Demigra Amém Vou Estava Tem um plantio aqui, eu não sei se é de uva, se é de azeitona Mas tem aqui, ó Raro ver mapa que Tem ali sem, rapaziada Propriedade bastante alagada, né Olha porque choveu aí, fica assim Tem que ter uma lancha ali, ó O resumo dele top Tá curtindo ele só de boa, aquela morada Tem várias propriedades A humilha do cara que tem seco, hein O posto de gasolina O posto de gasolina ali, o ponto de vendas Aqui é o venda de animais Aqui é madeireiro, eu acho Outra propriedade, é cheio de propriedade Eu acho que você comprar aqui, você já vem com as propriedades Aqui é a loja Deixa eu pegar aqui que deu uma travadinha O mapa aqui é pesado Vamos parar por aqui Tudo mais é isso, rapaziada Ali é umas fábricas, né De... Ali é um laticínio, né De fazer danone e tal Um posto de gasolina aqui De um restaurante ali, eu acho Tá abrindo o PDA do mapa Mostrando pra vocês aqui, ó Venda de grãos, de óleo, né Madeireira Alfaitaria Moinhos Moinho de açúcar Cereal Júvo ali Algodão Pós gasolina Restaurante Pizzaria Manificadora Madeireira aqui, ó Casinha Aqui, ó As Paz das ovelhas Vaca Galinha ali, né Estação de calcário Usina de aquecimento de Biogás Então é isso, rapaziada Os moldes Vou estar mostrando pra vocês Tratores pequenos Médio Grande Carroças Carroças Teletadeira 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 Então do mais é isso, rapaziada Beleza? Espero que tenham gostado aí Bora pra cima atingir essa meta aí Tudo de bom Tamo junto É nóis